Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo que isso ajuda bastante E a historinha de hoje é Bidu, hein? Esse gato que não larga do meu pé e da casinha 1 Ué Bidu, o que você tá fazendo em cima da casinha? Tá parecendo o Snoop 1 Eu também sei imitar o Snoop, tá vendo? Eu não tô imitando o Snoop Não Nem o Scooby-Doo Então o que você tá fazendo aí? Simples É que alguém se apropriou da minha casinha Invadiu, tomou posse indevidamente Ah, isso não se faz Amigo meu não vai ser feito de bobo assim É? Pois eu sou eu, não sou covarde não Pode deixar que eu tire o intruso aí de dentro Tum tum Ei, calma aí Duque Você nem sabe quem é Fiste Um Você não disse que era um gato Você não perguntou Mas agora você já sabe Olha lá o enxerido Ah é? Ele tá assim porque tá protegido Queria ver ele vir aqui Fiste Zum zum Ele já foi? Ele nem saiu do lugar Continua dentro da minha casinha Mas que criatura abominável é essa? De onde surgiu esse bicho? Você não conhece ele? Por onde você esteve Duque? Ele é o terrível e ameaçador felino Mais conhecido como O gato É um personagem antigo do Maurício Ele me azucrina desde as minhas primeiras tirinhas E agora voltou pra incomodar Ririr Como você era narigudo Mas deixa pra lá Eu não sou nenhum personagem secundário para deixar isso acontecer Isso não fica assim Vou dar um jeito nessa situação já É isso aí Paf Hein? Mas pra onde você vai? Minha casinha é pra lá É que eu indo pra lá A história termina Daí, fim Problema resolvido Mas eu não quero terminar a história agora Eu quero a minha casinha Temos que tirar a fera de lá E tem que ser logo Se não Eu não me chamo Bidu O que você tá fazendo? Procurando outro nome pra você Gente, então é legal Eu não quero outro nome Eu quero que aquele gato saia da minha propriedade Mas olha só a cara dele É de poucos amigos Pra falar a verdade Não é de amigo nenhum Falando em amigos Você veio aqui pra dar uma força, né? Claro Afinal Eu sou todo chapa Se é isso Então vem comigo Hein? Zup Ah, mas o que é que eu tô fazendo assim? Você ofereceu ajuda, não foi? Agora o plano é o seguinte O gato adora peixe Então você fica aí Daí, quando o gato sair Eu entro na casinha Zup É, parece um plano bem bolado Até que é fácil É só ficar aqui até o gato me ver Fiste Um Ah, ei, calma Fiste, fiste, fiste Não era pra ser assim Ih, 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 segura aí, Duque É a hora certa pra eu entrar Na minha casa Ah, então se vira sozinho Raz Hehe, o que importa é que eu tô aqui Hã? Durou pouco a reconquista, hein? Pof Ah não, não me dou por vencido Quer ver? Eu tenho outro plano Zum Hein? O que é isso? Tô fantasiado de sofá Gatos adoram sofás Principalmente, os novos É E posso saber por quê? Um Raqui, raqui, raqui Ah, ai, ele tá afiando as unhas Raqui, raqui, raqui Ah, 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 ah He, he, he Enquanto isso, eu volto Bom, 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 bote Sai da frente Hã? Não é pra você vir pra cá Pof, fiste, ziun E agora, senhor crânio? Mais alguma ideia espetacular e infalível? Tenho sim E eu tinha que perguntar Zub Agora você vai pra lá com essa fantasia de gatinha Como é? E o que devo fazer com isso? Você, nada Deixa que o gato se vira sozinho Fica, fica Fica, fica Ah, ha Chuac, chuac Hi, hi, hi Chuac, chuac, chuac Ah Ah, não há nada mais reconfortante do que o lar Doce lar É Pois eu vou mostrar outra coisa reconfortante Has Um Ah, mas não era nada Foi só uma pequena ideia aí Um Um Ah Zoom Raqui, raqui, raqui Isso não é justo Por que não? Até que sua casa é bem confortável E com esse porteiro aqui Ela fica mais segura Hi, hi, hi Fim E essa foi a história de hoje Mas antes de ir Curta, comenta e compartilha E até o próximo vídeo